Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos. Eu sou o Teori e nesse vídeo a gente vai dar continuidade à nossa construção de um mundo em 30 dias, o desafio que eu estou fazendo aqui no canal, seguindo os guias lá da Stephanie Bryan, com os guias traduzidos do Scribem Encapuzado. Se você não assistiu os vídeos anteriores e quer acompanhar essa construção de um mundo, aqui na descrição vai ter o link de toda a playlist com todos os vídeos para você acompanhar e assistir. E vamos logo para o exercício de hoje, mas antes eu só queria lembrar você de conferir aqui se você está inscrito, se o sininho está ativado, né? Muita gente não tem recebido notificação e 70% das pessoas que assistem o canal não são inscritas, então se inscreve aí se você curte conteúdo de RPG de mesa, conteúdo dando dicas para mestre e para jogadores, ok? Como sempre, a gente vai começar o exercício de hoje aqui fazendo a resposta daquela pergunta lá do desafio do Absolute Tabletop, né? A pergunta de hoje é essa daqui, ó. Quais as relíquias do passado moldam o presente, né? No nosso mundo aqui. E aí eu pensei que isso poderia ser as essências mágicas, né? Todo mundo conta que elas surgiram quando o grande herói liberou a magia no mundo e existe então uma certa busca por tais itens que podem assumir diversas formas. Seja para ter o poder que vem deles ou então para poder usufruir de uma consequência ou para transformar aquela ciência mágica em outro item mágico ou algo do tipo assim. Outra coisa que moldaria o presente são as ruínas e resquícios das sociedades gigantes que viveram no mundo antes das sociedades atuais. Algumas cidades foram construídas sobre essas ruínas gigantes ou se aproveitaram de coisas que os gigantes fizeram, como, por exemplo, tornar uma área plana ou fazer com que uma área se torne fértil e tal. Então, de certa forma, essas ruínas, esses resquícios moldaram o presente de alguma forma. Vamos agora para o guia de hoje, que o link vai estar aqui na descrição e a gente vai ler lá para o site do Escrime Encapuzado. E o guia de hoje fala da especulação, mais uma vez, e da sociedade. Como que aqueles elementos especulativos e as teorias que a gente criou até agora, elas vão influenciar na sociedade que a gente está moldando. A autora dá algumas dicas aqui para a gente focar principalmente naquele local, naquela cultura que a gente trabalhou um pouco mais nos dias anteriores. No meu caso aqui, são as cidades livres do oeste, né? Até abri aqui o mapa de Western, né? Que tem que unir as cidades livres do oeste e nasce aqui em cima. E aí, a autora, ela vai nos dando algumas dicas, né? Essa sociedade, ela permanece inalterada? Como que as pessoas reagem a esse elemento? Ela fala que há muitos livros sobre as pessoas que têm magia, né? Mas o que aconteceria com as pessoas que nascem sem magia naquele mundo? Ela dá até o exemplo aqui da trilogia Dark Sword, né? A famosa aqui de Dragonlance, da Margaret Wise aqui de Tracy Rickman. E aí, o exercício de hoje seria pegar aquelas notas culturais que a gente fez no dia dez e relacionar elas no elemento especulativo para responder as perguntas acima. Ela até dá a dica aqui para a gente voltar nos personagens principais e rascunhar como eles se relacionariam com aquilo. No caso aqui como é um RPG, eu vou fazer isso com as raças. Então, como as raças veem a magia, que é o nosso elemento especulativo principal, além também das divindades, né? Que é um secundário ali, mas também de tamanho importância, né? Então, vamos aqui vir no exercício de hoje. E assim, eu acho que nesse mundo que a gente está fazendo, quando a gente pensou na cultura, a gente já pensou nessa questão da magia imbuída, né? Tanto que quando eu estava falando das cidades livres do oeste, eu até coloquei que algumas cidades, elas aprendiam magia na época da quando a gente falou de educação, né? Outras cidades, elas não aprendiam magia, ficava a cargo ali só dos nobres e tal. Então, primeiro eu vou colocar essa relação das raças com a magia e depois disso, o que eu vou fazer vai ser renomear aqui, porque eu não renomeei até hoje as cidades aqui, a única que eu coloquei um nome legal assim seria mesmo Cielo aqui. Então, eu vou renomear essas cidades aqui e colocar características básicas para cada uma. Vou tentar fazer isso em 15 minutos aqui, né? Para não tomar muito tempo e já volto para vocês, para mostrar como é que ficou. Então, primeiro aqui, voltando, né? Com relação das raças, coloquei que os orques não curtem muito a ideia de magia, né? Eles só usam elas em rituais religiosos. Já os humanos, pequeninos, meio-elfos e draconatos, eles usam ela como podem. Em geral, são adeptos aos benefícios da magia, mas a grande maioria da população tem medo dela. Gnomos e alguns poucos pequeninos, eles percebem o poder utilitário dessa magia e comercial também. Então, eles tratam ela como um ativo aí que deve ser explorado, mas com cuidado, tá bom? Os elfos, eles usam ela como uma ferramenta e os estiferinos veem a magia como parte da vida, né? Não usá-la é não explorar sua capacidade aí completa como ser vivente. Então, todos os estiferinos, de certa forma, eles percebem a magia dessa forma, porque foram criados ali, geralmente, em nasce. Já os anões, eles veem a magia como algo que pertence a algumas pessoas. Então, quem nasceu pra usar ela, usa. Quem não nasceu pra usar, também não usa. Então, poucos anões vão mexer com magia, porque poucos deles vão nascer assim com essa questão de um certo dom, talvez, pra magia, no caso dos feiticeiros, né? Então, eles vão ver ela dessa forma. Agora, o que eu vou fazer vai ser abrir aqui o mapa de Kala, né? E vou renomear todas as cidades aqui, colocando algumas notas rapidinho aqui sobre como cada cidade aqui é vista, né? Eu vou até tirar esses ícones aqui pra ficar mais fácil. Deixa eu ver, vou dar um zoom aqui, deixar só os labels e vou ir renomeando e já volto, ok? Então, galera, eu voltei aqui, eu vou ter que gastar mais tempo aqui pra fazer isso, né? Eu percebi porque quinze minutos é muito pouco tempo aqui, até pra ter ideias e tal, mas eu coloquei esse elo aqui, né? Como aquele grande cidade, aquele grande centro, onde tem uma torre gigantesca querendo ser construída. Eu pensei que aqui, como a gente pode ver pelo bioma, a gente tem uma espécie de selva quase, né? Uma espécie talvez de pântano um pouco mais próximo aqui também. O que seria interessante, né? Como que essa cidade ela se expandiria pra um lugar onde tem o delta de um rio aqui, um pântano e acima aqui parece ser mais plano, né? Então, como é que ficaria essa cidade ali nesses locais, né? Talvez uma cidade que crescesse mais verticalmente pra poder evitar ter contato com esse solo mesmo. Então, eu fui tendo essas ideias. Renomei algumas coisas aqui, algumas outras ainda não renomeei. Por exemplo, aqui eu já pensei que poderia ter um campo gigantesco, talvez girassóis e tal, por isso que chamou amarela essa cidade. Eu pensei que essa daqui, né? Pode ter uma grande ponte aqui nessa cidade, né? Em Eldiar, talvez eu vou mudar até esse nome, mas eu coloquei que ela tem uma biblioteca, que vai ser aquela grande biblioteca de uma dessas cidades, né? Eu tentei, assim, de uma forma bem rápido, o que eu demorei mais é porque eu tava pensando em qual que seria o sustento daquela cidade, basicamente, né? O Asgar, ele ajuda a gente porque ele já mostra quando você clica, o que que tem naquela cidade, se ela tem um porto, se ela tem algumas outras coisas e tal, isso já ajuda bastante. No entanto, como elas são cidades livres, cada uma se organiza de uma forma. É lógico que pode ter uma relação melhor de uma com outra, mas eu tentei pensar um pouco nessa relação já ao fazer aqui, por isso que eu acabei demorando um pouco mais. Mas eu vou complementar isso aqui, eu posso trazer pra vocês em vídeos futuros, mas eu vou terminar o vídeo por aqui pra não demorar demais, ok? Não esquece de conferir aqui a árvore de links com todas as redes sociais do Dados Críticos. Lembrando que agora no dia vinte eu vou sortear um Tom of Beasts lá no Instagram do Dados Críticos e também vai rolar um evento lá no Brainstorm RPG chamado Goblin Wi-Fi, onde eu vou mostrar uma mesa, um one shot lá. Também vou falar um pouco sobre o pra quem tiver lá interessado e fizer as inscrições, é tudo de graça, o link vai tá aqui na descrição desse vídeo também, tá? Espero vocês amanhã e até mais.